Foi destaque no Jornal da Cidade dessa terça-feira, 19 de abril de 2022. Laís Lourencio, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia, Mária, você que está acompanhando o Manhã Cidade. A gente abre esses destaques do jornal falando sobre a situação da pandemia aqui no Brasil. Ontem a gente trouxe que o ministro da Saúde anunciou o fim da emergência sanitária nacional e com isso algumas mudanças aconteceram. Uma positiva é que os leitos do SUS que estavam reservados vagas de UTI para a Covid-19 vão se tornar leitos permanentes da saúde. Isso mesmo. Há aí uma estimativa que sejam 6 mil leitos transformados em permanentes para o SUS. Então, isso é uma boa coisa, uma boa notícia. A gente vai ter mais vagas de UTI disponíveis nos hospitais de todo o país. Outra novidade, dessa vez, no âmbito municipal, é que os boletins da Covid-19 aqui em Caruaru vão passar a ser divulgados apenas de 15 em 15 dias. A gente tinha aí esse boletim diário, mas com a redução do número de casos e mortes, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai divulgar de 15 em 15 dias. Inclusive, já tem a média de 3 dias que a gente não resiste novos casos de Covid-19 aqui no município. E ainda falando sobre isso, Renata e Mário, vocês tomaram a dose de reforço de vocês? Já consultaram se ela apareceu no Conect Suiz? Eu não, pra quê? Não, porque veja, vocês podem emitir o certificado. Ô, Laís, eu não consegui fazer o meu cadastro. Não consegui. Porque existe aí uma estimativa que, devido a um ataque hacker, um milhão e meio de doses de reforço não entraram no sistema. No meu caso... Tá melhor, né? Exatamente. No meu caso, eu não consigo localizar a minha terceira dose, né? Se eu quiser, por exemplo, emitir o certificado internacional, eu não tenho como, porque eu só tenho duas doses. Então, eu posso, inclusive, ser proibida de viajar se eu precisar, porque eu não tenho como comprovar, a não ser pelo cartãozinho. Não entendi, desculpa. No cartão de vacinação não tem, não? Não, o cartão de vacina tem. Mas, por exemplo, pra viagem, eu tenho que ter o certificado do Ministério da Saúde, e nele não vai aparecer as três doses. Então, aí, são esses os destaques. Olha, uma coisa positiva que você falou aí, que eu vejo nessa história do anúncio do ministro, é que as coisas vão voltar a ter licitação, né? Porque estava daquele jeito, assim, tudo comprando tudo. Com a emergência sanitária, não podia... Os municípios, por exemplo, podiam comprar insumos, remédios, abrir leitos, tudo sem licitação. E agora isso não vai ser mais possível. E sobre a dose da vacina, uma coisa curiosa, que a gente tomou a Janssen, né? E quem tomou ela, só tomou duas doses, porque a segunda dose, ela já vale como o reforço. E, pelo que eu percebo, muita gente que exige a questão da vacinação, eles não têm conhecimento dessa história. Agora, para lhe tranquilizar, eu andei lendo no último fim de semana algumas coisas e muitos órgãos vão, em breve, deixar de pedir nessa questão do passaporte vacinal. Em breve, eles estão estudando o melhor momento, né? Pela questão aí de um certo controle que tem aí da pandemia. A gente torce que isso aconteça. Pois é. A perspectiva é que a gente vá avançando cada vez mais, né? Que a gente deixe de precisar usar máscara em lugares fechados, que a gente não tenha mais essa exigência. Por exemplo, os Estados Unidos mesmo anunciaram que não é mais preciso usar máscara em avião, em metrô e em transportes, né? Então, isso aí deve se refletir nos próximos dias para outros países, inclusive para o Brasil, que já, por exemplo, não exige mais o teste negativo para quem vem de outros países para cá. Uma semana mesmo, esses dias, liberou lá em Ferta do Noronha, né? Porque você tinha que fazer o teste com não sei quantas horas de antecedência. Agora, basta apresentar o cartão lá de imunização, fica tudo mais tranquilo. Jornal da Cidade, segunda ou sexta? De sete horas da manhã, comigo e com o Rodrigo Miranda. E está todo mundo convidado a acompanhar, porque aí já fica coladinho no Manhã Cidade, emenda tudo. Um abraço, gente. São quatro horas de jornalismo, direto aqui na Raça.